Eu não sei, hoje em dia, na maioria das famílias, marido e mulher trabalham fora e contribuem financeiramente, né? Para o casamento, para a casa. Mas pode acontecer de ser só o marido. Agora, você sai para trabalhar, tem a sua roupa limpa, tem comida em casa, está com a casa organizada, está tudo em dia. Então, a sua esposa está trabalhando para que você desempenhe o seu trabalho bem. Então, ela trabalha também e é participante nessa renda também. Então, se você é o único que tem renda, separe uma parte do seu salário para ela, gastar com ela. Porque, afinal de contas, você não quer que ela esteja feliz, bem arrumada, cheirosa, perfumada, com o cabelinho bonito, com a roupa bonita, para estar com você daquela maneira tão agradável, que é tão importante para nós? Então, invista nisso. Se ela também contribui financeiramente, deixa ela separar uma grana para ela. Se não, separe você. Você vai estar amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí E aí E aí Obrigado.